Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se nesse ano de 2023 você está com alguma dificuldade e quer colocar dinheiro no seu bolso, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Nesse vídeo eu vou te trazer dois fornecedores. Um desses fornecedores tem mais de 600 produtos, ele não cobra taxas de adesão e o preço dele é incrível. Então o que você vai fazer agora? Se inscrever nesse canal, ativar as notificações, já deixa o dedo no like E no final, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo. Bora para a tela do meu computador e eu vou te mostrar esses dois fornecedores e como que você pode fazer dinheiro em 2023. Antes de começar já quero falar uma coisa. Todo mundo me pergunta, Rafael, esse fornecedor é confiável? Pessoal, todos os fornecedores que eu trago para o canal, eu olho antes, pesquiso antes para trazer pessoas confiáveis aqui, tá? Eu não vou trazer caloteiro. Até o presente momento desse vídeo, eles não têm nenhuma reclamação. Se do vídeo para frente acontecer alguma coisa, aí meu amigo, já não posso fazer nada. Mas até agora, esses dois fornecedores que eu vou trazer para vocês são totalmente confiáveis, tá bom? E o primeiro que eu vou trazer aqui é o Baxi Imports. O Baxi Imports, ele tem mais de 600 produtos. Não precisa de taxa de adesão. Eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer, porque se você vai cair aqui no site dele, vai começar a falar Nossa, mas o preço deles aqui não dá para trabalhar. Calma, meu amigo. Aqui no site dá para você ver a grande variedade que eles têm de produtos, tá bom? Se você clicar aqui, Dropship Revendedores, inclusive eles vão mostrar como que eles trabalham, como que funciona, todo o processo deles. É bom você dar uma lida aqui antes, tá bom? Mas o que você vai fazer? Você vai vir até aqui embaixo. Nas redes sociais, você vai clicar aqui no Instagram. Você vai entrar aqui no Instagram, fecha aqui e vai clicar aqui no Linktree deles. Dentro aqui do Linktree, você vai vir aqui, ó, Catálogo de Produtos com Preços. Aí sim, meu amigo, aqui é o produto, aqui é o preço dos produtos para Dropshipping, tá bom? Então você vai se basear por esses preços aqui. Aqui do lado aqui, ó, tem o Linktree do site deles para que você possa ver, pelo menos, e ter também as informações e as imagens do produto. Porém, aqui, ó, o valor dele é menor do que a do site, tá bom? Então, isso que você tem que fazer, entrar no site deles, vir até aqui embaixo, entra na rede social deles, vai no Linktree, tá aqui, ó, Catálogo de Produtos. E eles têm uma variedade incrível de produtos. Muitos produtos aqui, são produtos que tiram a dor das pessoas, tá bom? Esse produto, geralmente, ele vende demais. Cinta modeladora, cinta redutora de abdômen, todo esse negócio aí que o pessoal tem problema com gordurinha localizada, quer esconder, isso daí é algo que vende muito, porque o pessoal corre muito atrás disso daí, tá bom? Então, e outra coisa, tá? Eles trabalham tanto com, é, você pode vender na sua loja virtual, pode vender também no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, mas o que eu recomendo é que você entre aqui também, ó, vem aqui no WhatsApp, conversa com eles do WhatsApp, fala que você veio do canal aqui, Rafael Lula, tá bom? A gente tá ganhando nada com isso, mas é bom, é, uma indicação, tá? Então, aqui tá esse fornecedor, e agora eu vou te mostrar o outro fornecedor e quanto que as pessoas estão lucrando com produtos desse outro fornecedor que eu vou te mostrar. Pessoal, esse próximo fornecedor, já trouxe ele antes aqui no canal, ele é um fornecedor muito bom, muito confiável, ele não tem taxa de adesão, porém, ele tem uma taxa pra você trabalhar com eles. O que é normal, tá? Muitos fornecedores fazem isso, por quê? Eles querem pessoas que realmente queiram trabalhar e não seja apenas curioso, tá? Eles querem pessoas que coloquem a mão na massa, só que o seu lucro vai ser infinitamente maior. Eu vou te mostrar um produto deles, quanto que as pessoas estão faturando, vou mostrar o preço do fornecedor e o preço que as pessoas estão vendendo lá no Mercado Livre e vou te mostrar também quanto que eles estão faturando com esse produto. O fornecedor é o Grupo Shop Mix, já trouxe eles aqui, eles são excelentes, tem uma variedade incrível de produtos. Eu quero te mostrar uma coisa. Quando a gente mostra os fornecedores, a pessoa sempre fala, ah, mas dá pra ter lucro com esse fornecedor? As pessoas sempre perguntam isso e isso é completamente normal. As pessoas querem saber se esses fornecedores realmente vão ter, as pessoas vão ter lucro. Apesar que eu prefiro muito mais trabalhar com esses fornecedores na minha loja virtual, muita gente quer também trabalhar lá no Mercado Livre, na Shopee ou então na Amazon. O que eu indico é apenas você trabalhar com o Mercado Livre e a Amazon, tá bom? Já falei no outro vídeo passado, eu não recomendo mais fazer dropship nacional na Shopee, porque o preço é ridículo, tá bom? É muito melhor você usar a Shopee como fornecedor, eu já falei sobre isso também, inclusive nas lives que a gente fez semana passada. Qualquer coisa você vai aqui no canal, que elas estão lá na primeira página do meu canal. Olha só isso aqui, ó. Esse chinelo ortopédico unissex, ele tá saindo a R$ 22,90. Meu amigo, vou te mostrar quanto que eles estão vendendo esse chinelo, esse mesmo chinelo, lá no Mercado Livre. No Mercado Livre, tá saindo a R$ 49,90. Esse anúncio aqui, nesse preto aqui, ó, já teve mais de 787 vendas. Vamos vir aqui na calculadora? Ó, R$ 22,90. Vamos aqui na calculadora, lembrando que todo mundo fala, ah, mas tem a taxa... Pessoal, a calculadora, ela já tira a taxa do Mercado Livre e ela mostra quanto que você vai colocar de lucro no bolso, tá? Então, preste atenção, pelo amor de Deus. R$ 22,90. Ou seja, você vai ter R$ 13,52 de lucro, tá? De lucro. Vamos ver aqui, ó. R$ 787 vendas vezes R$ 13,52. Esse anúncio já gerou mais de R$ 10 mil. Outro também, que é o mesmo chinelo, tá? Ele tem várias cores diferentes aqui, ó. O laranja, pessoal, já teve mais de R$ 10 mil vendas, tá? Mais de R$ 10 mil vendas. Vamos aqui na calculadora de novo. Dá uma olhada nisso daqui, ó. É a mesma coisa aqui, ó. É R$ 22,90. Vai ter um lucro de R$ 13,52. Então, R$ 13,52. Ops. R$ 52 vezes R$ 10.181. Então, R$ 10.181. A gente tá falando aqui de mais de R$ 137 mil de lucro no bolso. Dividido por 12, a gente tá falando aqui de mais de R$ 11 mil de lucro por mês. Isso só nesse anúncio, tá? Fora o preto lá que o rapaz colocou. Colocou aqui amarelo também. Ele colocou vários. É... Ou seja, só aqui, meu amigo, você tem um produto super lucrativo. Super lucrativo, tá? Ou seja, a taxa que eles cobram pra você trabalhar com o produto deles é irrisório, mano. É nada. Você tem que ter cabeça de empresário. Ninguém quer investir em nada. Você vai investir num fornecedor desse. Vai pagar uma taxinha só pra poder trabalhar com os produtos dele. E vai ter uma lucratividade dessa. Vale cada centavo, tá bom? Então, os dois fornecedores que eu passei pra vocês aqui, tanto o grupo Shopping Mix quanto o Baxi Imports. Eles são excelentes. São de confiança. Tá bom? Como eu falei até agora, não vi nenhum problema na internet. Reclame aqui. Reclame aqui, meu amigo. Isso é completamente normal. Mas lógico que eu não tô no reclame aqui porque não vende muito. Porque o cara que vende muito, o cara que estoura de vender, é claro que vai ter uma reclamação ou outra. Mas isso é resolvido. Porém, são empresas, pela pesquisa que eu fiz, de pessoas que trabalham, que eu conheço, que trabalham com essas empresas, nunca tiveram problema. Tá bom? Pessoal, novamente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like, coloque nos comentários qual que é a sua dúvida, qual que é o fornecedor que você quer que a gente traga. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí